É o nosso futuro, se nós não botar aí uma lei, botar um cara igual você lá, para mais tarde eles consigam ter tua sementinha dentro dele, como é que vai ser, né? Como é que vai ser? E ainda digo mais, Angelo, não só para mudar agora, que é a nossa cara já, mas também para dar uma oportunidade, uma opção de ser para a criançada que olha a gente e fala, nossa, que ele é candidato. Posso ser, cara, meu, eu posso ser, mas na frente eu vou seguir ele. Como é que vai? Como é que vai? Daí a gente forma grêmio dentro das comunidades com jovens. Hoje a gente tem que impactar os jovens, a gente não pode impactar lá, não, não, mas o jovem tem que entender do voto mesmo. Ele tem que botar num cara igual o Nato, ele tem que botar em cara nova, com ideias novas, ideias novas, para não ser massacrado o jovem, seja na educação, na saúde, de que forma for, né? Nos projetos do lazer que não existe mais, né? Não existe. A minha periferia, eu moro aqui, não tenho um projeto. Os colégios não têm nenhum projeto, né? E a educação, ela é a base de tudo do ser humano. O essencial, né? O essencial. Por isso vira inimigo desse governo, que é inimigo do povo. Ter a criança que aprende a ler, seja ela em forma de teatro, seja ela em qualquer forma, ela começa a ser um outro cidadão e ver os valores que ela tem. E não é massa de manobra. Não, é massa de manobra. Ele tem só o pinhão próprio, ele começa a interagir de forma diferente, né? Ele não fica aí, né? Querendo ser ostentado por outras mentes vazias que vai ali. Nós estamos usados, né? E a ideia é essa, Renato. Sempre, quem está no poder, sempre está. Botar o Renato lá e... E para a senhora. Salve! Salve eu e, né? Existindo sempre, né, Renato? Essa é a ideia da dona Júlia. Ela chegou pra mim. Vote um, dois, três, um, dois, três. Vote um, dois, três. Vote um, três, um, dois, três. Vote um, dois, três.